Olá, pessoas! Eu sou o Rodolfo Cassi Trezana, também conhecido como nerd, rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. A primeira parte da visão do Zack Snyder sobre como seria Star Wars no seu ponto de vista foi lançada na Netflix em dezembro do ano passado e nada mais era do que uma ópera espacial cheia de personagens incrivelmente sem graça e desinteressantes. O mais curioso é que essa primeira parte teve até lançamentos pomposos em alguns cinemas do mundo selecionados talvez na vã esperança de receber uma outra indicação técnica ao Oscar mas falhou miseravelmente em todos os aspectos. Zack Snyder é um cara legal e nem é o pior dos diretores de todos os tempos, longe disso mas como roteirista ele tá muito, mas muito longe de ser o visionário que os seus filmes da DC tanto tentavam vender. E o mais louco é que não precisava ser nenhum visionário pra saber que Rebel Mom Part 2, a marcadora de cicatrizes é uma continuação que estava morta desde o lançamento da primeira parte, que deveria continuar enterrada mas como a Netflix já tinha enfiado algumas dezenas de milhões de dólares em mais uma tentativa frustrada de criar uma franquia, mais cedo ou mais tarde essa continuação teria que sair. E o mais louco que tudo que eu me lembro da base da trama original é que tinha uma garota que era uma soldada importante do Império Galáctico e que fugiu sei lá porquê e que passou boa parte do filme tentando convencer mercenários das galáxias a ajudá-la a proteger a pequena população de um planeta incrivelmente desinteressante a não ser dizimada pelo tal do Império por troca de nada. Eu me lembro dessa história, mas do filme mesmo eu me lembro muito pouco apenas alguns flashes de algumas cenas de luta e do final que me pareceu demais o primeiro Matrix. Eu até tive que rever a minha crítica de Rebel Mom Part 1 pra me lembrar de muita coisa. E claro, eu me lembro da vagina gigante que abre um espaço na primeira cena. Assim, por mais que eu soubesse o que esperar dessa segunda parte, sinceramente, eu andei e caguei pra praticamente tudo que eu vi na tela, seja por saber que eu tava vendo uma continuação zumbi, seja por perceber que aparentemente todo mundo envolvido largou mão. A própria Netflix não fez um mísero esforço pra tentar salvar um pouco da grana jogada pela janela. A expectativa é a mãe da decepção, eu tô cansado de falar isso por aqui, então, quem sabe, eu até poderia gostar de alguma coisa que eu visse na tela. Sei lá, são tantos filmes ruins que eu vejo no cinema sabendo que eu vou ver filme ruim que eu até acabo feliz por receber o que eu tava esperando desde o começo. Mas a marcadora de cicatrizes é tão desnecessária e sem vida que mesmo sabendo o que eu iria ver, não teve como não achar uma porcaria ainda pior. Pra não chegar ao fim dessa crítica sem ter dito nada de bom sobre o filme, ele é mais curto do que a primeira parte. Ainda assim, pelo amor de Deus, o padrão Netflix de filme ruim é forte, mas esse aqui se superou. A primeira parte dessa versão Zack Snyder de Star Wars, que se encontra com sete samurais, teve todo o trabalho de se introduzir um enredo difícil de acreditar sobre um império galáctico fascista todo-poderoso que precisa desesperadamente da colheita de um pequeno planeta no meio do nada, tanto quanto os soldados de um Japão feudal do século XVI precisavam da comida de um pobre vilarejo. A Máquina de Guerra do Império, liderada por Atticus Noble, interpretado mal e porcamente pelo Ed Scream, que a carreira, eu só me lembro do papel que ele fez de Francis no primeiro Deadpool, se encontra com Cora, uma ex-soldada do Império que está escondida no planetinha, porque sim, interpretada por Sofia Butella, que deve ter um salário muito baixo, já que ela está em várias porcarias por aí, tipo a múmia do Tom Cruise e a Gaia, o maior flop do ano até agora. E por trás disso tudo tem um regente do mal, que matou toda a família real e deu golpe para assumir como novo imperador, um sujeito que, curiosamente, ao mesmo tempo, o chefe do Noble e o pai adotivo de Cora. Cora está no planetinha, que parece ter uma população de meia dúzia de pessoas, um cenário de CGI completamente sem vida e zero chance de vencer um encoraçado espacial, possibilidade que se torna maior de acordo com o poder do roteirista. O primeiro filme termina com Cora tendo juntado seu pequeno exército de meia dúzia de mercenários aleatórios, o que praticamente dobra a população do planetinha, e daí as peças estão em seu lugar, e nessa segunda parte, o que a gente deveria esperar é um cenário de batalha pronto, coisa que a gente sabe que o Zack Snyder consegue entregar de forma divertida, pelo menos ele já tinha feito isso em 300, a gente não pode negar isso. Rebel Moon Parte 2 deveria então ser duas horas de muita cena de batalha, estilizada, coreografada, sangue, pedaço de gente, câmera lenta, mais câmera acelerada, sem se preocupar com enredo, trama, diálogo, no máximo uma meia dúzia de frases de efeito ou piadas para disfarçar o nervosismo dos personagens, sem perder tempo com construção de mundo. Quem é que se importa com isso? Bem, aparentemente Zack Snyder se importa. Imagina que ele decidiu usar essas duas horas para encher linguiça com um monte de informações incrivelmente desnecessárias sobre um monte de personagens que a gente não se importa absolutamente nada, colhendo trigo em câmera lenta com um flashback atrás do outro da história de cada um deles cheio de camadas que vão te fazer sentir uma vontade inimaginável de cancelar a Netflix. Snyder decide usar o tempo para debulhar a história de cada um dos personagens coadjuvantes, como se fosse uma espiga de milho, todos sentados em uma mesa contando praticamente a mesma história sobre como o Império matou todos aqueles que eles amavam, a família, os amigos. Seria muito legal que o Zack Snyder não tivesse levado tão a sério o lance de transformar guerreiros em agricultores. Em alguns momentos parece que a gente está vendo na tela realmente o trigo crescendo e nada mais. Eu achei que eu ia ver batalhas e o que eu vi foi um filme que poderia se chamar Rebel Moon Part 2, o agro é pop. Tarak, o Conan espacial que montou um grifo no primeiro filme, nessa segunda parte serve apenas para contar a própria história e além disso não tem muito o que fazer. E tem até uma moça lá que é tipo uma furiosa do espaço que eu adoraria perguntar para o Zack Snyder qual era o papel dela nessa confusão toda. Tem o general Titus interpretado pelo Jimon Ronson, talvez o melhor ator da trupe toda, que também passa boa parte do tempo contando seu passado, mas pelo menos tem uma boa e rápida cena coreografada de luta quando chega a parte final. A Nemesis, a versão Jedi de Baidona, também tem lá o seu momento de luta com suas espadas de luz e esses momentos são amontoados pela tela, sem nenhuma lógica. Parece que a única intenção é tentar segurar a atenção do espectador tempo suficiente para que ele não desista e mude para ver o filme do pica-pau. Ah, e tem aquele robô, o robô que disseram que, gente, junto com a Cora e com o general Titus, formaria um time quase imbatível, capaz de derrubar o Império. Sim, nessa segunda parte, é ele que recebe a grande chance de mostrar o quanto ele é Motherfucker, e ele mostra. As melhores cenas de ação dessa continuação são deles. Não tem como negar isso. Ó, olha só, acabei de falar uma segunda coisa boa sobre a marcadora de cicatrizes. A cena de luta do robô realmente é legal. Só que uma coisa leva a outra, e agora eu vou precisar retirar a primeira coisa boa que eu falei, que essa parte 2 é mais curta que a parte 1. Realmente, ela é mais curta, sim, mas tem tanta enrolação que as suas duas horas parecem intermináveis. E quando a ação começa com nazistas espaciais disparando raios vermelhos em câmera lenta contra fazendeiros que parecem qualquer coisa, menos fazendeiros, você percebe que alguma coisa dentro do Zack Snyder morreu e aparentemente está fedendo. Rebel Moon Parte 2, a marcadora de cicatrizes, vai se tornar um marco na história dos filmes de ficção científica, como um filme que ninguém jamais vai conseguir explicar como ficou tão ruim. E eu estou aqui, eu quase não falei nada do arco por trás de Cora, nossa marcadora de cicatrizes. O filme tira um tempo para contar a tragédia pessoal dela, conta alguma coisa até interessante, e teria algo ali para ser usado contra ela se o vilão não fosse totalmente mal escrito e mal desenvolvido. É um arco que poderia até ser interessante em um filme melhor, mas que se dilui no meio de tanta merda. A gente não pode esquecer que existe por aí um novo corte juntando as duas partes de Rebel Moon com umas cinco horas de duração que o Zack Snyder já prometeu que vai lançar como versão do diretor. Pois é, gente, a tortura não acaba nunca. Mas e aí? Você conseguiu assistir a segunda parte de Rebel Moon? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se aí no canal, e se você curtiu a minha opinião sobre Rebel Moon, parte 2, a marcadora de cicatrizes, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se é a primeira vez que você está por aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha-os ao vivo que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos, e torne-se membro do Clube dos Sabogentos para poder participar das lives de sábado. E se você curtiu esse conteúdo, manda um super valeu, ou faz um pix de qualquer valor, pega no meu pix e balança. Aproveita também e assiste a um dos vídeos que vão aparecer aqui do lado. Um deles foi escolhido especificamente para você e nem fui eu quem escolheu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou tentando postar vídeo todos os dias, então é bem provável que a gente se reveja muito em breve. Então, até lá. Valeu!